Você já tá atendendo esse cliente há um bom tempo, sabe que tem potencial e quer que ele coloque uma grana em anúncio pra acelerar as coisas, mas isso não acontece, o cliente não quer colocar grana lá. Mas você sabe que isso faz diferença. Então, como é que a gente faz pra convencer esse cliente que investir em tráfego pago vale a pena? Eu sou o Rodrigo do Reportei e nesse vídeo a gente vai encontrar a fórmula mágica de fazer seu cliente investir em tráfego pago e de fato deslanchar o projeto que você tanto quer fazer crescer. Nesse vídeo a gente vai elencar sete motivos pra te ajudar a convencer esse cliente que está reticente e não quer colocar grana nos anúncios de jeito nenhum. O primeiro deles, que geralmente é o que é mais fácil de convencer esse cliente, é que colocando dinheiro em anúncios, em comprando tráfego pago e mídia paga, você provavelmente vai conseguir um resultado mais rápido. Se você já tem uma estrutura de conteúdo, já cria uma estrutura de SEO, inbound, etc, a gente sabe que isso demora, que o resultado pra essas coisas acontecerem pode demorar alguns meses, alguns anos e que precisa de toda uma estratégia, um esforço empenhado e que traz resultado, mas demora. Quando a gente coloca o elemento tráfego pago, a gente consegue acelerar esse processo. A gente consegue fazer com que as redes sociais, com que o Google Ads, o Google, trabalhe a nosso favor e acelere o processo orgânico, acelere a capacidade de você gerar um lead pra entrar dentro do seu funil, acelere a capacidade de você fazer uma venda e conseguir dinheiro pra reinvestir no processo de marketing. Então, quando você apresenta isso pro cliente e fala, olha, a gente tem esse planejamento, que sem grana a gente chega no resultado que a gente quer em X tempo, mas se a gente colocar algum investimento, a gente vai conseguir acelerar esse processo. Isso geralmente já é um motivo bom o suficiente pra abrir os olhos do seu cliente, fazer com que ele te escute e comece ali a ter algum interesse em investir e fazer esse processo mais acelerado de investimento em marketing digital. O segundo motivo, e que é naturalmente uma consequência do primeiro, é que quando você coloca dinheiro em anúncios e acelera esse processo, você tem mais chances de ter conversões. Ou seja, você tem maior probabilidade de interagir com pessoas, com potenciais clientes que vão tirar uma venda, né? Você começa a impactar mais gente, você começa a chegar mais longe e isso naturalmente aumenta as suas chances de vender mais, aumenta as chances desse cliente ser conhecido, desse cliente ter oportunidades de negócio. E essa também é uma ótima forma de explicar pro seu cliente que vale a pena botar dinheiro na internet. E aí temos o motivo 3 e o motivo 4, que eles se complementam. O 3 é que você consegue criar através das estratégias de tráfego pago formas de impactar todas as etapas do seu funil. Você consegue utilizar o tráfego pago pro topo de funil e fazer mais pessoas te conhecerem, você consegue usar pro meio do funil e fazer mais pessoas considerarem a sua solução e também pro final do funil e fazer aquelas vendas de curto prazo que a gente comentou, né? Da pessoa que já tem ciência do problema que ela tem, que já conhece o seu produto, que já sabe que precisa daquilo ali e tá disposta a colocar dinheiro. Então você consegue, alimentando todo esse funil e criar uma estratégia muito mais rápida de gerar resultado. E naturalmente, você acaba tendo mais canais pra investir. Porque se você coloca dinheiro, você consegue utilizar o próprio Facebook, o próprio Instagram, Google Ads, etc. pras coisas fluírem, mas você também consegue, por exemplo, usar um blog pra poder ter mais conteúdo e ter uma estratégia mais completa. Então, a gente tem aí o terceiro motivo, que é as estratégias em todas as etapas do funil e também o quarto, que é a mais variedade de canais pra trabalhar. Você consegue ter uma estratégia de marketing mais elaborada. O quinto motivo é que seu cliente vai ser mais reconhecido. Se você tá pagando pra aparecer mais vezes, é natural que aquela marca seja mais exposta e fique mais tempo na cabeça das pessoas. Pensa um negócio local, por exemplo. Se a padaria do bairro tá investindo ali geolocalizada, né? Dentro do bairro que ela tá inserida ali na região, é mais provável que ela vai ser lembrada mais vezes do que a padaria que não faz investimento em tráfego pago. Quando você coloca dinheiro, é como se você estivesse colocando gasolina nesse fogo, nessa estratégia, pra que as coisas aconteçam mais rápido. E isso tem um impacto de longo prazo na marca desse negócio que faz muita diferença. E é natural, e isso traz a gente pro sexto motivo, de que quando você tá trabalhando na internet com essas ferramentas de anúncio e compra de mídia paga, você vai ter maior clareza dos resultados. Você sabe quanto você investiu, você sabe quantas pessoas você impactou, e se você configurar bem configuradas essas ferramentas, você também vai saber quantas vendas você teve. E aí fica fácil fazer todo o cálculo de quanto esse investimento tá trazendo de retorno. Até mesmo se você tá atendendo um cliente que é mais... que tem uma estrutura mais simples, que não tem tanta sofisticação na atribuição de cada venda, você consegue, numa reunião com ele, entender quantas pessoas chamavam ele no WhatsApp antes do investimento em tráfego pago e depois no investimento no tráfego pago. E é bem comum você notar que a diferença é gritante, né? Alguém que antes tava ali recebendo 10 potenciais clientes todos os dias, depois de colocar gasolina ali na estratégia de marketing, passar a receber 15, 20, 30 pessoas tentando ali um orçamento e querendo conhecer mais daquele negócio. Mas o sétimo motivo e o que mais converte cliente pra investir em tráfego pago é deixar claro que se ele não fizer isso, ele não está sendo competitivo. Que o concorrente dele tá fazendo e tá roubando os clientes que ele tem. O concorrente dele tá mostrando por que ele é melhor, quais são os diferenciais, quando tem um desconto, tá fazendo campanhas interessantes e atraindo a atenção do público e o seu cliente não tá. E quando você mostra pra ele como que outras empresas do mesmo segmento estão trabalhando dentro da internet, você tem maior chance de convencer mesmo esse cliente de que ele tá ficando pra trás. Que se ele não está fazendo isso, ele tá perdendo a oportunidade. Quando você junta esse motivo de competição, de mostrar que ele tá ficando pra trás, com o fato de que você consegue, através do tráfego pago, um pouco mais de garantia de mostrar resultado, um pouco mais de chance de mostrar isso no curto prazo funcionando, essas duas coisas juntas têm muito valor. É claro que quando você, dentro de uma reunião, apresenta esses sete motivos e consegue criar ali uma narrativa que fica clara pro seu cliente as motivações de que vale a pena colocar dinheiro na internet, você vai ter ali mais chances de convencê-lo. Mas mostrar que ele precisa competir de igual e que tem como trazer venda no curto prazo, isso realmente vai fazer a diferença. Usando esses dois motivos apenas, com certeza, você vai conseguir convencer mais clientes de que colocar dinheiro na internet é importante. Esses foram os sete motivos pra você convencer seus clientes a investir em tráfego pago. Eu quero saber, aqui nos comentários, se deu certo, se você conseguiu convencer seu cliente e quanto mais você conseguiu gerar de valor pra essa galera quando você colocou essa gasolina nas suas estratégias, né? Quando você viu, de fato, sua estratégia posta à prova ali trazendo venda pros seus clientes. E, claro, se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar à disposição pra te responder. Te vejo no próximo vídeo e um abraço. Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma